10 equipamentos de informática foram adquiridos por preços iguais. Então, todos eles têm preços iguais, tá bom? Na revenda desses produtos, em relação ao preço inicial, 6 equipamentos foram vendidos com um aumento de 30%. Então, 6 equipamentos tiveram 30% a mais. E os demais foram vendidos com um desconto de 30%, tá bom? Bom, dessa forma, comparando o valor total adquirido na revenda com o valor inicial pago por esses 10 equipamentos, gerou-se lucro e prejuízo. Ai, meu Deus! Renato, eu não sei. Primeiro, o problema é de porcentagem, método de 50. Agora você vai voltar aqui, ó. São 10 com preços iguais. Seis tiveram aumento de 30% e os demais desconto de 30%. Aí ele quer saber comparando. Primeira coisa, você tem que separar aquilo que foi vendido com aumento e aquilo que foi vendido com desconto, tá bom? Primeira coisa. E depois calcular tudo. Só que tem um porém. Você não tem quanto custa cada unidade, né? Então, muito bom. Anota aí. Toda questão de porcentagem que não der valor, você bota aqui a 100. Então, eu vou botar aqui cada equipamento. Vou botar aqui cada equipamento. Cada equipamento, galera, custou 100. 100 reais. E aí, eu vou brincar. Eu tenho os que foram vendidos com aumento. Os que foram vendidos com aumento, que foi de 30%. Vamos ver quanto rolou de dinheiro nesses com aumento. Bora lá? Bora lá ver quanto rolou. Ó, 1 custa 100. Se teve um aumento de 30%, passou a custar 100, mais 30% de 100. 30% de 100 é 30. Então, eles passaram a custar 130. 30% de 100 é 30. Então, eles passaram a custar 130. Porque teve um aumento de 30%. 130. Mas, foram 6 equipamentos. Então, aqui, quanto gerou de venda? 6 vezes 130. 6 vezes 130, isso daí vai dar 780, né? 0, 6 vezes 3, 780. Tudo bom? Agora, nós tivemos aqueles que foram vendidos com desconto, tá? De 30%. Vou deixar aqui só a tela, para não ficar na frente. Deixa eu resolver de boa. Desconto de 30%. Galera, com desconto de 30%, foram... Quanto custou 1? 100 menos 30% de 100. Ou seja, isso daí vai dar 70, né? Porque 30% de 100 é 30. Só que aqui foram 4. Então, é 4 vezes 70 que dá 280. Show de bola? Aqui gerou 280 de venda. Daí, ele quer saber o quê? Comparando o valor total adquirido na revenda com o valor inicial. Vamos lá. Na revenda, quanto ele adquiriu? 780 mais 280. Ou seja, 1.060. E o valor inicial dele foi 1.000, né? Porque 10 vezes 100, né? Foram 10 equipamentos. Cada um custando 100. Então, foi 1.000. Ou seja, ele teve lucro. Ele ganhou quanto? Ganhou 60. Ele teve lucro de 60. Que de 100 é 6%. Perdão. Então, qual é o gabarito? Letra C.